A comissão especial de inquérito que apura a compra do kit pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação no final de 2021, com aplicação da primeira turma em 2022 e 2023, no valor de quase 5 milhões e 300 mil reais, está ouvindo profissionais da área do ensino infantil e ensino fundamental. O relator Sérgio Brum já apresentou o primeiro relatório de atividades e agora entra na fase de conhecer um pouco mais o conteúdo. Que impressões, a princípio, você teve, por exemplo, desta reunião de hoje, que são aqueles que estão lá na ponta, na escola? Olha, nós estamos assim, ouvindo, procurando sanar todas as dúvidas para não cometer nenhuma injustiça. Mas hoje, assim, ficou muito claro a satisfação dos profissionais quanto à palavra cantada, o quanto abrange, o quanto é completo e que não tem nada similar. Então, isso, quem pôde acompanhar a nossa oitiva de hoje, as diretoras, coordenadores, deixaram claro quanto ao conteúdo que é satisfatório e faz a diferença lá na ponta, nesse momento, vamos dizer assim, que eles estão satisfeitos quanto ao material. Uma outra informação importante da reunião de hoje, que teve 10 membros do ensino infantil, das diretorias e coordenadorias também do ensino fundamental, é dessa questão pedagógica que o público nem sempre acompanha, de que cada faixa etária tinha uma aplicação diferente, específica do material. É, percebeu, sim, que na parte mais infantil, assim, o abrangimento e o alcance é bem maior do que uma faixa etária aí do sexto até o nono ano, né? Que, no caso, hoje teve alguns coordenadores aqui, que ficou claro, assim, que talvez nem deveriam estar aqui, né? No caso, mas as anteriores ali, as diretores, professores, deixaram claro, né? O quanto na faixa etária que abrange, o quanto esse conteúdo é importante. A partir desse momento, tem uma ideia, como relator, junto aos outros membros, de quais são os papéis agora, daqui para frente, para buscar a conclusão do trabalho? Nós vamos ouvir, né? Tem mais convidados e pessoas convocadas, né? Então, a gente acredita que, através desse pacote todo, né? Como eu disse anteriormente, a própria Comissão de Fiscalização e Controle já trouxe um material que já seria, assim, nem seria, não haveria necessidade de tantas, mais aí, vamos dizer, abordagens assim. Mas, para que a gente não tenha dúvida e não deixe a população, assim, também com dúvidas, a gente possa encerrar de uma forma técnica e legal, para que as pessoas, ao observar o relatório, possam também concluir que não teve nada que pendesse para esse lado ou para aquele, mas, de uma forma legal, a gente quer concluir esse relatório. Obrigado ao Sérgio Brum, que é relator da Comissão Especial de Inquérito. Além do conteúdo na íntegra de todas as reuniões, porque é um material, tanto de ata pública, quanto de íntegra documental, aqui pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, você acompanha, na nossa página do YouTube, os links dos outros integrantes da Comissão, inclusive da Comissão de Fiscalização e Controle, a respeito dessas coberturas. Comissão Especial de Inquérito